Mochilão sabático na trilha. Estamos aqui na casa do Joia, ele fica lá embaixo. A gente acampou aqui. E aqui é uma casinha com quartos para quem quiser se hospedar. O que você está fazendo? E hoje a gente vai sair daqui e ir para Andaraí. Só 10k para chegar a Andaraí. 10k. Vamos embora. 10k. Vamos lá. 10k. Vamos lá. Acabou o nosso trekking no Vale do Pati. Foram 8 dias. No primeiro dia estávamos em Capão. Passamos pelo Gerais do Vieira. Chegamos no Pati. Conhecemos Cachoeirão por baixo, por cima. Cachoeira do Funis. Morro do Cruzeiro. Mirante do Pati. Poço da Prefeitura. E o Morro do Castelo. E agora estamos em Andaraí. E agora estamos em Andaraí. E agora estamos em Andaraí. Y, por favor, vamos lá. Tchau. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá.